Fala aí amigos tudo bem com vocês? Então queria mostrar aqui para vocês os nossos pneus de neve aqui do Lexus, finalmente chegou! Fiquei muito feliz estava esperando muito chegar esses pneus aqui que eu vou mostrar para vocês, dá uma olhada aí, pneuzinho da Bridgestone, marca que eu gosto, pneuzinho muito bom tal dos Blizzard WRX3, aí sim, dá uma olhada no preço de tabela desse pneu, esse que é o 225 e aqui nós temos o 245, pneuzinho, a marca eu gosto muito né, novo então né, zeradinho, do jeito que eu queria colocar no Lexusão, vou mostrar para vocês aqui que é o pneuzinho novo, mostrar a data de fabricação aqui que é o pneuzinho recém feito, dá uma olhada, o que vocês estão dando para eu ver aqui na a gravação, ó, semana 51, ano 23 pneu fabricado recente pneuzinho novo daqui é o 245, aqui dali é o 225, vou colocar um do lado do outro para vocês verem a diferença, de largura né que esse daqui é o 245, que é para colocar na traseira e uso da dianteira, é uma boa diferença né diferença grande pneu da dianteira e da traseira e sim pneuzinho de neve ele é muito macio ó dá até dó de colocar lá pneuzinho molinho, molinho vocês dá para ver muito molinho aqui que é para dar aderência na neve né no gelo só que esse pneu aqui não pode esquentar no asfalto andar no asfalto quente não se esquentar ele começa a endurecer então só pode andar no asfalto frio tem que tomar muito cuidado pode deixar passar da hora de tirar ele não acabou a neve tem que tirar rapidão aí sim muito feliz estou com meus pneuzinhos aqui de neve vai ter que durar mínimo aí 5 anos né tem algumas pessoas que que usam ele aí até uns 10 anos tem gente que usa esses pneus aí 10 anos e depois ainda vende eles é mínimo vai ter que durar uns 5 anos aí vamos ver né se não se eu tomar a conta certinho dele quem sabe chega até uns 10 anos depende aí se eu tirar ele na hora certinho né não deixar pegar asfalto quente nem nada guardar deixar guardadinho em casa aí vai conservar os pneuzinhos aí aí sim amigos agora nós temos os pneus de neve dá para viajar nesse final de ano nesse ano novo né já estamos na última semana aí do ano semana que vem já é ano novo dá para viajar tranquilo pode pegar neve que está tudo certo agora eu vou ficar aí na decisão se eu vou viajar nesse ano novo se nós vamos fazer live de ano novo em casa ou aí na rua né na rua pelo menos né se eu vou tomar uns saqueiros aí ou não mas dá para viajar ó dá para pegar estrada aí vai ser ano novo aí pode nevar aqui pode ir para para as montanhas aí está tudo certo olha aí amigos o pneuzinho de neve chegou estava nossa estava estressado que meus pneuzinhos não chegavam e chegou até adiantado né eu estava precisando deles aí para montar nas rodas aí no sábado né e já está aqui ó hoje é terça-feira chegou rapidão mesmo olhe amigos muito obrigado por assistir mais e aí